Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh bancha comigo, vai ter um joguinho aí Oh-oh-oh, bancha mês ali Vai dar uma porra para o Palmeiras, não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão pro PN, pro PN é distribution Bota a pancadera, pedra up pra deed ox tantos Marcos Ferreira, presidente da Mancha, uma operação de última hora que deu tudo certo. É, graças a Deus, a gente tá fazendo tudo certo hoje, a gente chegou tranquilamente aqui no trem, a CPTM está de parabéns porque disponibilizou um trem para a gente expresso até o Dom Bosco, inicialmente a gente ia descer na luz, ia gerar até um transtorno em termos de tempo, de caminho, mas tá dando tudo certo, a gente tá em contato com o segundo batalhão de choque, o chefe da segurança do trem também, a gente vai esperar só mais 10 minutos para chegar até o Dom Bosco, lá para a escolta pegar a gente lá no Dom Bosco para levar até o estágio. Na realidade foi criado um expresso do Palmeiras então? Isso, é um expresso do Palmeiras. O 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 Luta! Vem com a gente, vamos chance no chão, nós queremos campeão, nós queremos campeão! Vem, filha da puta! Vem, 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 eu digo, vamos lá, vamos ver, minha mancha mete na porrada pra valeão! Vem, filha da puta! Vem, filha da puta! Ela vai passar uma aventura aqui, olha, pode vir, pode vir! Vem, filha da puta! Vem, filha da puta! Vem, filha da puta! Vem, filha da puta!